Pessoal, quero dizer primeiro que é uma honra estar aqui com vocês, participar desse evento. Toda a minha formação de juventude foi dentro de grupos de jovens também, e a partir disso eu criei o Espaço da Arte, que é uma organização que depois a Paulinha vai apresentar para vocês. Eu sou professor, diretor, ator, sou especialista em inteligência emocional, e vim propor uma dinâmica com vocês. Refletir um pouquinho e depois que a gente faça uma dinâmica. E depois eu vou estar no palco também atuando no espetáculo Uma História de Amor. Fui desafiado, dentro desse congresso, a falar sobre vida digna, o compromisso que a gente tem sobre ajudar as outras pessoas. E aí uma pergunta que eu lanço para vocês, o que cada um aqui pode fazer para ajudar as pessoas? Os mais humildes, mas também aqueles que muitas vezes a gente esquece, a nossa família. Que ajudar o outro que está numa situação muito, muito, muito complicada, às vezes é mais fácil do que ajudar o meu colega, do que ajudar meu irmão, ajudar minha mãe, ajudar meu professor. Como fazer isso? Vê se vai funcionar. Ó, funciona. Através de uma ação. De uma ação chamada relação. O que a gente tem que fazer então, para conseguir ajudar o outro, ter uma relação melhor com essa pessoa? E aí eu fui para o, minha mãe dizia, mansa burro, né? Fui para o dicionário, hoje em dia é o Wikipédia e todas as coisas mais. O que é relação de verdade, né? E aí eu achei uma definição que para mim me agrada muito. Que é vínculo afetivo. Então vamos lá, vamos pensar comigo aqui. Se eu tenho que ajudar alguém, eu tenho que melhorar minha relação com ela. Melhorar a relação com ela é estreitar o meu vínculo afetivo. Afeto. Carinho. Amor no sentido mais puro da palavra. São as nossas emoções. Né? E aí a gente começa a falar de emoção. Mas como eu posso e como eu faço para manter o afeto? E como eu ajo? E como que as coisas acontecem? Seguinte. Como todos nós, eu, você e todo mundo transmite o afeto? Através de uma... De uma... Agora vai. Comunicação. Verbal. Como eu estou fazendo aqui com vocês. Não verbal. Foi falado há pouco aqui em cima, né? No código de conduta e tal. A pessoa pode dizer apenas com um olhar. Apenas com um gesto. Apenas se fechando. Ou apenas se abrindo. Eu estava vindo lá, fui jantar e estava vindo. Tinha uns meninos com celularzinho lá, com abraços grátis, né? Cadê a galera dos abraços grátis? Não era abraço? O que que era? Não, mas tinha, não tinha? Tinha um celular lá que era abraço, de alguma forma, né? Parecido assim. Está o pessoal querendo dar abraço lá. Né? É isso. É uma forma de comunicação também. E aliás, hoje em dia a gente se comunica de N maneiras. N, N, N maneiras. Diversas e mais diversas. Mas eu digo para vocês que existem somente dois tipos de comunicação que realmente afetam as pessoas. Uma comunicação se chama a comunicação do amor. E a outra comunicação? A comunicação da rejeição. Quem de vocês aqui? Levanta a mão daí que eu vou pedir para tu falar e vou repetir. Pode me dar um exemplo de comunicação do amor. Quem? Um abraço. O que mais? Um beijo. O que mais? Dependendo da música, sim. Um cafunézinho, um beijinho, um abraço. Palavras de incentivo. Né? Palavras positivas. E exemplos de comunicação de rejeição? Oi? Xingão. Bullying. Briga. Assédio. Preconceito. Alguém falou aí? É isso. Xingamentos virtuais. E tem, né? Carinha de nojo. Ih, lá vem ele. Né? Vou fazer uma brincadeira aqui. Eu... Vem vocês duas, que estão do ladinho da outra aí, faz favor. Emily. Pode vir, pode vir, pode vir. Vem cá. Vem pra cá. Vou fazer uma brincadeira aqui no palco. Vamos fazer uma... Uma micro cena. Pra gente deixar bem claro com essas criaturas. Sobre um exemplo de comunicação do amor e um exemplo de comunicação de rejeição. Por gentileza, meninas. Venham cá. Ó. Oi, tudo bem? Ó, nós conseguimos um microfone sem fio pra elas? Obrigado. A gente liga ele. Tcharana. Alô, som. Ó. Tem mais um? Tem mais um? Vamos pegar dois microfones. Rapidinho. Peraí. Enquanto eu pego o outro microfone, se apresentem pra essa galera aí, vai. Nunca esteve na frente de tanta gente? Vai mais pra frente, dá boa noite. Boa noite. Não precisa gritar, tu tem um microfone. Boa noite. Isso, bom. Te apresenta, diz teu nome, de onde tu é, vai. Meu nome é Dandara. De onde tu é? Sou de Estrela. Não ouviram. Fala até o fim a palavra. Sou de Estrela. Estrela. Vai. Eu sou a Emily. Você é de onde, Emily? De Estrela. De Estrela. Então, vamos lá. Olha só. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Atenção comigo. Vem aqui pra frente. Vamos fazer de conta que tu vai pra lá, Dandara, Emily aqui. Imagina que vocês duas, um exemplo de comunicação da rejeição. Certo? Vocês duas estão caminhando, vão cruzar uma pela outra, vai esbarrar. Sem querer. E aí, como seria o resultado, tendo como exemplo uma comunicação de rejeição? Bora, gurias. Vem aqui, vai lá. Vai lá. Você tá doida? Desculpa. Ah, Nanica. Você tá achando que você é quem? Eu não queria fazer isso. Desculpa. Eu não queria fazer isso. Nanica, dentuça. Dente de metal. Também não precisa ofender. Ah, vai embora. Uou! Palmas! Fica aí, fica aí. Fica lá. Você pára. Não falou? Ah... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Isso acontece? Isso acontece? Né? Muito mais do que a gente imagina, imensamente mais do que deveria. Agora eu vou fazer o seguinte, mesma cena, se esbarraram, como seria se as duas fossem extremamente inteligentes emocionalmente falando, meigas queridas e amorosas e resolvesse isso através de uma comunicação do amor. Vai lá. Vai lá. Opa, desculpa, eu não vi. Ai, desculpa, eu que peço. Você estuda aqui há muito tempo? Sim. E você? Ah, eu também. Que legal. Você machucou, né? Não, não, tá tudo bem. E você? Não, também não. Ah, então vamos lá. Vamos. Vamos? Emily Dandara, aplausos pra elas. Coisa querida. Olha só. Respira aí. É isso, gente. A inteligência emocional nos ensina que nós temos escolhas. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Porque muitas vezes a gente explode. Mas a gente ainda assim tem escolha. E aqui dentro vocês vão viver cinco dias, né? Tá certo? Cinco dias em que vocês fizeram uma escolha. Tem gente que veio de longe, eu fiquei sabendo. Pra viver, cara, são mil, mais de mil e seiscentas pessoas nesse lugar convivendo. Tendo que dividir banheiro, tendo que dividir comida, tendo que dividir dormitório, tendo que se relacionar. Tendo que lidar com vontades, desejos, necessidades. Como é que a gente faz isso? E que a gente termina um evento lá no dia 27 com amor. E aí eu queria propor pra vocês uma dinâmica. Com todo mundo. Eu sou ousado. Só que vocês têm que prometer pra mim que vocês vão levar a sério. E o primeiro passo dessa promessa é uma ação. Que é, nesse momento, não falar mais. Não importa a vontade que eu tenho, não importa quem eu seja. Se eu sou coordenador, se eu mando nessa bagaça, se eu sou integrante de grupo, não importa. Eu preciso do silêncio pra essa dinâmica. Porque ela é muito séria. E vai ser um exercício. E a gente vai ter que se mexer. Mas é bem pouquinho. Prometo pra vocês que vai ser bem bom. O que eu quero de vocês? Eu quero que, em primeiro lugar, vocês levantem e achem uma dupla. Fica de frente com ela. Aí, do ladinho de vocês, atrás, na frente. E escuta essa música. Fica de frente com a tua dupla. Sem falar. Em silêncio. Se ficou muito, 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 muito difícil. Ficou sozinho no mundo, não fique. Fica de frente com a tua dupla. Ache alguém. Escuta essa música. Olhe nos olhos da pessoa que está na tua frente. Só isso, não precisa nada. Nada. Só enxerga. Deixa o coração ser. Antes da gente falar. Antes da gente andar. A gente enxergou. Olha pra essa pessoa. Só pra ela. Não precisa olhar pra mim, não. Agora, a pessoa mais importante do mundo é essa pessoa que está na tua frente. Até porque só existe agora. Não existe o ontem. E é difícil, muitas vezes, olhar pra alguém e ser olhado. Mas é tão importante a gente notar. Dizem que os nossos olhos são a janela da nossa alma. De que se a gente olhar bem no olho de alguém, a gente vai saber o que está passando dentro dele. Será que essa criatura que está na tua frente, ela está feliz? Será que ela está triste? Será que ela está alegre? Será que ela tem algum problema? Como é que ela está? Não fala, não. Só observa. Agora a gente vai ousar um pouquinho mais. A gente vai pegar nas mãos do colega que está na nossa frente. Tenha medo, não. O fato de pegar nas mãos faz com que a gente já descubra um pouco mais dele ou dela. Como é que ele levou a vida até agora? Essa mão está calejada? Tem calo? Essa mão é muito macia? Como é que é? Essa mão já ajudou alguém? Será? A minha mão já ajudou alguém? De verdade? Será que eu uso a minha mão para ter uma vida digna? Será que eu uso a minha mão para ajudar a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos? Ou se eu uso ou será que eu uso a minha mão só para jogar joguinho e falar no celular? Porque isso eu sei que a gente faz. Agora, presta atenção e vai olhar para os pés do teu colega. só olhar para baixo. Eu quero que tu imagine ou se tu sabe que tu traga para a tua memória nesse minutinho quanta estrada ele teve ou ela teve que andar para chegar até aqui. Quanta coisa essa pessoa passou que talvez eu não saiba. Ou talvez eu saiba porque ela é minha amiga, meu amigo e eu conheço a história dela. Quanta estrada ela caminhou? Quanto calo fez nesse pé? Quanto ela teve que correr, andar e agir para ajudar as pessoas? E agora, eu quero que você olhe de novo para ele e para ela e bem baixinho, imagina, nós somos mais de 1600. Então tem que ser bem baixinho, bem pertinho do ouvido da pessoa tu vai fazer o seguinte, é sério, tá? É bem sério. E se você fizer direito, eu garanto para vocês que a energia nesse lugar que já está maravilhosa, ela vai explodir de amor. E o amor positivo, e o amor verdadeiro. Então tu conseguiu olhar para a pessoa, talvez tu conheça ela muito bem, talvez tu não conheça, talvez tu pegou alguém e conheceu agora, não importa. se tu já conhece, o teu exercício vai ser falar, se tu não conhece, tu intui e mesmo assim verbaliza. E a nossa forma de comunicação que a gente já está se comunicando, porque a gente já pegou nas mãos, a gente já olhou, a gente já está se comunicando. Mas eu quero que tu use a palavra agora, porque a palavra ela tem um poder incrível, de jogar a pessoa lá no alto ou lá no chão. E tu vai, durante um minutinho, tu vai falar para a pessoa tudo o que tu percebeu de positivo nela. Tu tem um minuto. Talvez um minuto seja muito pouco, porque essa pessoa é muito querida. Quando eu disser já, eu vou largar a musiquinha, tá? De fundo, para vocês. Eu vou parar a música e eu vou pedir para trocar. E é baixinho, é para ela. A percepção positiva, a comunicação do amor. Tu vai olhar para ela, vai chegar pertinho e vai falar coisa boa para ela. Pode começar. Só coisa boa. Agora inverte, se não inverteu. Se inverteu, continua falando. Agora inverte. Se tu falou, agora tu escuta. Só coisas boas. se você. Amém. Vai finalizando, que tu possa durante os próximos cinco dias encontrar e reencontrar muitas vezes, não só essa pessoa, mas várias, e poder falar as coisas boas que tu vai descobrindo. Fique à vontade para finalizar com um aperto de mão, com um abraço, fique à vontade, e depois senta por favor. Pode sentar. Isso. Quem está me ouvindo, bate uma palma. Duas palmas. Que a gente possa. Eu preciso do silêncio de vocês. Que a gente possa. E que vocês possam. Partilhar. Esse gesto que vocês fizeram agora. Falaram coisas boas para você? Sim ou não? Sim. Você falou coisas boas para o seu colega? Sim. Foi bom? É maravilhoso, né? Que a gente possa continuar dividindo coisas boas, que a gente possa continuar esses cinco dias com muito amor, com muito carinho. Eu ensino aqui, está ali meus contatos, se alguém depois quiser, pode tirar uma foto e depois entrar em contato comigo. Eu quero dizer para vocês que a gente preparou um espetáculo lindo de teatro. Um segundo de silêncio, por favor, só para a gente encerrar. E que a gente vai precisar de muito silêncio de vocês. Porque o teatro é uma outra forma de comunicação. E o que a gente quer comunicar aqui em cima, eu tenho certeza. Que vai tocar o coração de vocês. E a gente fez com muito carinho. A gente está reestreando o espetáculo, fazendo uma mudança em 60% dele. Porque a gente vinha para cá também e que a gente queria comunicar o amor de uma outra forma. O espetáculo que vem é um drama. A Paulinha vai apresentar o Espaço da Arte e vai apresentar ele depois. É um drama. E a gente vai precisar da atenção absoluta de vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo respeito de vocês. Por esse momento, eu vou lá me preparar. Porque depois quem entra em cena não é mais o Fernando, é o Oswaldo. Muito obrigado. Boa noite. Bom trabalho para vocês. Boa noite.